Vou levar vocês na vista Aí aqui, ó Pão de açúcar E aqui tem uma fila, ó Pra tirar foto aqui no coração Então Pra lá É onde você pega o bondinho Pra ir, ali tem um elevador Aqui tem a fila pra tirar foto Aqui no coração, né Com o bondinho de fundo E aqui é a vista E aí? Chegou a nossa vez Fizemos a tattoo Tô muito animada Vamos mostrar pra vocês A minha ficou 180 A da Gabi ficou 150 Vou mostrar a da Gabi também Mostra a sua tattoo Peraí, deixa eu ver se tá manchando direito Tá E aí, o que você achou? Ai, Mara Feliz Com o Instagram do Tatuador Icônico É, Rodrigo Calma aí, gente Que eu esqueci Rod Barreto Underline Tattoo Rodrigo Barreto Sigam E agora E agora, vamos que é? Vamos, enfim Para o pão de açúcar Bora? Gabi Gabi O que? O que foi? O que que eu fiz? Gabi Já o que? Já comeu Já se alimentou Com certeza De graça Que é o mais importante Já tomou um matsuinho Eu não fiz nada disso Porque senão eu não almoço Ela não tem a mesma história A gente já fez tattoo A gente já fez vídeo A gente já fez umas coisas Márias coisas E depois a gente vai o que? Almoçar Que é o outro vídeo Que eu vou deixar aqui no cart Quando sair Boa, exatamente Mas agora o que? Ainda é hora de passear A gente tá achando que a gente tem o dinheiro Se duvidar a gente dá pé no coração aqui em cima De tanto que a gente tá aqui Bora E aí Uma informação importante Se você vier de trilha Você pode descer de bondinho Se você quiser E aí A descida É 20 reais A meia E 40 reais A inteira Então se você quiser Subir de trilha E depois descer De bondinho Você pode Só que aí São esses valores Ou Você pode também Comprar A experiência completa Mas assim Não dá pra você comprar Só a subida Aí você vai pagar o valor Normal que eu falei lá embaixo Mesmo que você não tenha subido De bondinho Então É isso E aí Aqui também tem Aqui Tem gente que tira foto Aqui nessa parte E ali também tem Esse bondinho Amarelo Aqui Também bem bonitinho Pra tirar foto E tá ventando bastante Não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem Gente Mas em breve Estarei com microfone Aqui no canal Então assim Aguardem Que vem coisa boa por aí Então Se você não é inscrito Já se inscreve aqui no canal E curte esse vídeo Que vai me ajudar bastante No engajamento Pro YouTube entender Que é relevante E continuar entregando meu conteúdo Pra mais pessoas Conhecerem E aí Aqui Você vai ter Aqui Mas faça o ingresso De novo Então Não Jogue o ingresso fora Não faça o ingresso De vocês Eu já vou Pegar meu ingresso Aqui Que eu vou ter que mostrar De novo Chegamos aqui em cima E olha Essa vista Tem uma nuvem no céu Aí Aqui embaixo Tem República da Fruta Que tem sorvete Açaí E tal E tem O genial Famoso Porém Polêmico Genial Que é o que? Um hot dog Um cachorro quente Caro Que não tem nada Gente Pão e salsicha Parece Cachorro quente Americano Ou seja Não é bom Mas É Não tem só isso Tem outras coisas Não tem só o cachorro quente Então Pra quem quiser Enfim É Tem essas opções Também aqui Em cima No último pico Pra você comer Aí tem também Escultura de apenas R$22.450 O que você acha? Achou ótimo Porque o editorismo Ganha comissão Então Vocês venham pra cá E comprem esse aqui De R$22.000 Não, não Achei um melhor Tem um aqui De apenas R$76.855 Só isso Só A comissão Do guia Deve ser Ótima É quanto que é? Eu acho que é 10% Porra Imagina ganhar 10% Isso aqui R$2.580 Apenas Tipo assim Só R$4.000 Toma aqui R$4.000 Mas é bonito É bonito É lindo Aí também Tem aqui Que é pra Lembrancinha Mas se você quiser Colocar uma Lembrancinha Ó O famoso Copinho R$29.000 Vamos botar Boa tarde Tudo bem? Esses copinhos São todos exclusivos Da loja Tá bom? São a confecção Proca e da poeirinha Ah, legal E eles tem duas folhas Então eles vão atrás Entendi Bonitinho Esse aqui também é exclusivo Da loja ou não? Ah, sim Ah, tá Esses aqui Esses são exclusivos Esses aqui também Que bonito Olha esse aqui Esse a gente também tem O 15 Pra combinar Com a caneta Ah, legal Olha esse Que lindo Olha esse Olha esse Olha esse Aqui, ó R$19 Qual é o seu nome, meu amor? Esse livrinho aqui, ó R$19 E legal, ó Pra você presentear Ou levar de recordação Tem várias línguas Tem esse aqui também No Brasil E aí Aqui tem também Esse aqui, ó Pão de açúcar gourmet E aí tem, ó Salgado Tem pizza Pizza em fatia Refrigerante Também é uma opção Ali tá fechado Porque tá tendo um evento E A vista do nosso rio E essa musa maravilhosa Gabriela Pão Pão Tutupão Nossa, olha o nosso iate lá, ó Passando lá Tá vendo? Tô Não sei quem que autorizou Ah, você empresteu? Ah, então tudo bem Então tá tudo certo Eu estou caindo em todas as armadilhas Pra turista desse local E não sou eu que tô botando Não sou ela Ela mesmo que tá Botando que tá ganhando Tá ganhando comissão Eu tô indo embora do Brasil Como é que tá ganhando comissão, Juliana? Aí aqui, ó Cheia da sacola Tô achando que eu tô com dinheiro Eu Fiz tatuagem Comprei negocinho Até presente pra noiva de Gabi Resolvi comprar Aí você pergunta Tá ganhando a loteria, Juliana? Não, não Inclusive Eu fiz Eu joguei tarô A mulher falou assim Não gaste dinheiro Aí eu fiz o quê? Gastou Vou tá seguindo direitinho Acho que eu tenho errado Mas aí, como é que você pode reverter essa situação? Se inscrevendo no canal Deixando seu like do amor Ajudando esse canal a monetizar Não é bacana? É, não custa nada Escreve comentários Indica pros seus amigos Indica Exatamente Só conteúdo bom de celular Que qualidade aqui, gente Eu, hein Por favor, tá? Aqui é o clássico Sun Beach E aí tem essa vista Tem essas mesas aqui de cima E tem essas mesas aqui embaixo também Aí se você tiver sem dinheiro Você faz o quê? Ao invés de você ir no clássico Beach Você traz a sua comidinha aqui, ó Na sua bolsinha Aí você vem aqui Porque tem vista do mesmo jeito Tem, Gabi Exatamente Tem vista Entendeu? Traz o fofo Ou senta ali Ih, ficou a filmagem aqui Olha que lindo Aqui é o meu topo Gente, viz Não deu nem algo Vou ficar mostrando aqui Gabi Você quer Gabi? Minha topagem, Gabi? Gostei Então você tem o quê? Traz o fofura Traz o torcida Traz a Huffles Guaracampi Guaracampi Traz o negócio Traz tudo, gente Traz tudo Senta ali Vai comer com a vista E sem pagar um real Tipo época de mamão Ainda dá pra pegar um mamão Dá pra pegar um mamão do pé Olha que delícia Aí come mamão de sobremesa E aí, aqui pra baixo Ó, tem vários desses mirantes Que você pode tirar foto Fica bem mais vazio, né? E também você pode ficar um tempinho aqui Admirando e tal Se você quiser Que são esses aqui, ó Vamos lá, vamos lá Preparado pra voltar? E ir comer? Amém, aleluia As glórias a Deus Que hora já? Três e meia Almojanta Essa é a vida do criador de conteúdo Almojanta Música 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 Momento Guia Música 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 E até o próximo vídeo Tchau